Olha galera, tá bem complicado pro lado da Bethesda, hein? Eu nunca imaginei que Fallout, uma franquia gigantesca dessas, ia passar por tantos problemas. O jogo tá totalmente quebrado, e quando você pensa assim, nossa, esse jogo é tão ruim, mas tão ruim, que não tem como ficar pior, só que essa regra não se encaixa em Fallout 76. O jogo, cada dia, a gente entra aqui na internet e vê que nos fóruns a galera tá mostrando algum outro problema gigantesco, que tá quebrando o jogo, e eu não sei como os servidores ainda tão ativados, cara, não sei como esse jogo tá de pé e não morreu ainda, porque, meu Deus, Fallout é uma lixeira pegando fogo, e esse vídeo de hoje, basicamente, vai ser uma atualização de outros vídeos que a gente já fez essa semana sobre os hackers que estão dominando Fallout 76. Então, galera, quem fala com vocês é o White, e hoje, pra você que achou que tudo que os hackers estavam fazendo já era o pior de tudo, mas não, tá piorando cada vez mais, e dessa vez piorando em quantidade, porque o que um hacker fez no servidor público do Fallout ontem foi absurdo. O cara conseguiu roubar 500 players, é isso mesmo, o cara roubou 500 players. Então, vamos lá que eu vou passar tudo isso pra vocês e a gente vai debater sobre esse assunto. Mas antes de começar, já quero te convidar a se inscrever aqui na Central, lembrando que a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite, então se inscreva no canal, ativa o sininho, pra você sempre receber notificação aqui do canal com vídeos novos sobre o mundo dos games, beleza? Pra você que tá acompanhando essa saga Fallout 76 aqui na Central, sabe que essa semana a gente começou falando de hackers que estavam destruindo o que sobrou de Fallout 76. Basicamente, a galera criou um hack onde conseguia produzir qualquer tipo de item. Os caras criavam boxes cheias de itens e, basicamente, todo mundo tava full item. Fazia armadura, fazia armas e, enfim, estavam hackeando o jogo pra conseguir equipamentos para si mesmo. Depois disso, a Bethesda lançou uma atualização, né, e por incrível que pareça, ela arrumou o hack. O dono do hack, ele avisou, dizendo que o hack não estava funcionando mais. Porém, a Bethesda não deu punição pra ninguém. Ela simplesmente arrumou o jogo, retirou alguns itens, ela só retirou os itens que eram impossíveis de ser criados porque eles estavam criando, tipo, armas lendárias que tinham 5 perks, 6 perks. E sendo que no jogo você só pode ter armas de 2, 3 perks. Então ela tirou essas armas impossíveis que ela conseguiu rastrear, mas o restante dos itens a Bethesda deixou. Os caras também estavam criando NPCs no jogo e é engraçado porque, tipo, os hackers colocaram NPCs no Fallout, sendo que a Bethesda tá propondo uma atualização pra colocar NPCs no Fallout ano que vem. Então, tipo, os hackers estão atualizando o jogo mais que a Bethesda, tá ligado? Enfim, esse papo é muito engraçado, mas é basicamente isso. Então ela retirou esses, conseguiu resolver esse problema de hack de itens, mas todo mundo que fez os itens ficou com os itens e não tomou punição nenhuma. E aí a gente achou, não, agora não tem como piorar, né? Não tem como piorar. E aí ontem a gente trouxe pra vocês o vídeo que hackers de Fallout 76 fizeram o inimaginável. Que basicamente o que que é? Os caras criaram um hack, criaram um sistema onde eles conseguem roubar qualquer pessoa. Exatamente, é isso mesmo. Eles conseguem abrir o seu inventário e roubar sua armadura, sua arma, todos os seus itens. E o mais engraçado disso tudo não é que você tem que tá fazendo uma troca com a pessoa, fazendo um trade. A pessoa pode te roubar sem você ver. O cara pode chegar atrás de você e te roubar sem você ver nada e do nada você percebeu que você perdeu tudo. E o mais impressionante é a distância que esse hacker consegue fazer isso. Ele consegue fazer isso num raio de 200 metros. Então se você tiver 200 metros do hacker, ele pode te roubar escondido e você não sabe nem o nome do cara, nem da onde veio e etc. E você simplesmente perdeu tudo. Sabe aquelas 15, 20 horas que você ficou jogando pra conseguir aquela sua armadura, pra conseguir a sua arma? Pois é, você perdeu por causa de um hacker. É isso. E o que aconteceu, galera, é que eles estavam fazendo isso em testes privados. Não tava rolando isso no servidor oficial mesmo, no servidor público. Só que ontem, isso ficou online. O hack foi disponibilizado pra todo mundo e ficou online. E basicamente tem um vídeo no YouTube de 8 minutos e 53, que basicamente um cara tá usando esse hacker e ele fica andando pelo mapa roubando todo mundo. Ele chega atrás de pessoas e rouba armadura. Ele chega bem perto da pessoa e rouba tudo, arma. E ainda equipa a arma dessa pessoa pra provocar. Então a pessoa tá ali simplesmente AFK ou tá jogando de boa e o cara simplesmente vem com o hack e rouba todo mundo. E o mais impressionante disso tudo é que o cara conseguiu roubar 500 pessoas. Exatamente. O cara roubou 500 pessoas que se ferraram. E o mais impressionante também é que existe pessoas que jogam sim Fallout 76 ainda. Porque tinha 500 pessoas no servidor jogando e isso me surpreendeu bastante. E as pessoas level alto pra caramba. Dá pra ver que não é montagem nem nada. As pessoas jogam mesmo, sabe? Então assim, é simplesmente triste isso. O que a Bethesda conseguiu fazer com esse jogo. Tipo, o hacker tá errado? O hacker tá errado, velho. Mas a Bethesda, ela tá tomando na Jabiraca e ela até que merece isso. Porque ela fez um jogo totalmente quebrado que os caras, mesmo ela consertando um hack, não dá nem dois dias. Os caras criam um hack pior, velho. Os caras estavam spawnando o Zepeli no jogo. E aí do nada, a Bethesda vai lá arruma o jogo e dois dias depois vem um hack que o cara consegue roubar todos os itens de todo mundo. É um negócio bizarro, é simplesmente patético a segurança desse jogo. Não tem um anti-cheater, não tem anti-nada nisso aqui. O cara faz o que quer. Fallout 76 virou terra sem lei. Isso aqui virou Rio de Janeiro, basicamente. O cara tá roubando todo mundo ali. Então em 8 minutos de compilado, o cara roubou 500 pessoas. Então é um absurdo, tá? Um absurdo. Nos fóruns tem pessoas que fazem posts dizendo isso, que foram roubadas. Então tem um post aqui do cara falando, ó, bem, acabei de ser roubado. Pegaram todos os meus itens equipados enquanto eu lutava contra alguma coisa que eu não sei o nome do bicho ali. Não tinha um trade aberto, o cara não tava fazendo trade com ninguém. Ele tava, tipo, atacando com o machado dele de fogo e do nada o machado dele desapareceu. Então, tipo, os caras roubam em 2 segundos todos os seus itens. Tem um outro post aqui de outro usuário falando a mesma coisa, né? Acabaram de roubar os meus itens do meu personagem. Então, assim, é simplesmente triste o que fizeram aqui. E a Bethesda, né, como sempre, atrasada. Ela já fez um jogo cagado, com uma segurança patética. Então, após saber de tudo isso, né, a Bethesda conseguiu dar uma resposta pro público ontem. E no Twitter ela falou o seguinte, Falote 76 está em manutenção no PC. Por favor, verifique o status no site da Bethesda pra mais informações. E no fórum do Reddit ela fez uma publicação um pouco maior, dizendo o seguinte. Olá a todos, estamos investigando relatos, né, de exploits apenas para PC que poderia estar sendo usado por trapaceiros. O que pode resultar em alguns jogadores perdendo itens que seus personagens equiparam. Engraçado que ela fala que alguns jogadores, né, mas assim, Só um cara conseguiu roubar 500. Tem um vídeo do cara no YouTube de 8 minutos roubando 530 pessoas. E são só algumas. Imagina quantos outros não usaram esse hack e quantos outros não foram roubados, né. Mas enfim. Trabalhamos ativamente para encontrar uma solução pra isso. E temos uma correção que atualmente estamos avaliando para o lançamento hoje. Embora tenhamos determinado que apenas um pequeno número de personagens foi afetado negativamente, Estamos levando isso muito a sério e resolver isso é atualmente a nossa principal prioridade. Gostaríamos de pedir desculpas àqueles que foram afetados por essa façanha, né. Queremos corrigir isso. E é uma façanha mesmo, né. O cara conseguir entrar no sistema de um jogo always on com um hack que rouba todo mundo, É uma façanha mesmo, né. Só a Bethesda consegue fazer isso. Atualmente estamos procurando maneiras de compensar você. Se você acredita ter sido afetado, nos informe enviando um ticket para a nossa equipe de suporte ao cliente. Como mencionamos acima, esse problema afeta apenas o PC, né. Estão deixando claro que os consoles não tem isso. Então, sei lá, pra tentar vender ainda o que resta aí de Fallout pros consoles, né. E atualmente estamos planejando colocar a versão pra PC de jogo offline para liberar uma correção. Avisaremos assim que estiver pronto pra iniciar a manutenção. Então, tipo, eles já avisaram que já teve a manutenção, né. O servidor atualmente já tá online de novo, e etc. Então, assim, a Bethesda sempre atrasada, né. Sempre atrasada. Ela já sabia desses problemas com certeza. Tipo, ela deve ficar ligada no Reddit o tempo todo. Então, quando começou a surgir o hacker falando Ó, gente, eu vou lançar um hack que dá pra roubar pessoas. E mesmo os testes do hacker roubando offline, roubando em server privado, Já era pra Bethesda tá mexendo numa solução pra isso. Já era pra ter colocado o jogo offline. Por que deixar os caras liberar no servidor público pra depois fechar? Então, tipo, a galera perdeu os itens tudo, velho. As poucas pessoas que jogam Fallout 76 ainda, estão perdendo os itens, tá ligado. Quem entrou no jogo se ferrou, porque o hacker limpou todo mundo. E aí ela tá falando que vai compensar, né. Eu espero que ela não compense como foi no caso lá da bolsa, né. Se você já perdeu esse vídeo da bolsa que a gente falou um tempo atrás, é bizarro, né. Eles lançaram uma bolsa lá toda... Uma fraude, basicamente. Ofereceram um tecido que era de nylon, sendo que eles prometeram lô, né. Enfim. E aí, pra compensar a bolsa, eles deram algumas moedas de microtransações. Algumas moedas átomos. Então, provavelmente é o que eles vão dar aqui, tá ligado. O certo era eles rastrearem os itens e devolverem pra todo mundo, né. Mas será que eles vão fazer isso? Ainda mais agora na época do Natal e Ano Novo, que a galera do estúdio tá de férias, basicamente. É complicado, velho. Os caras decidiram hackear o Fallout 76 bem na época que a galera tá saindo de férias, né. Então, bem tenso isso. E o mais engraçado disso tudo é que a galera avisou a Bethesda que isso ia acontecer. Tem uma matéria da IGN aqui que diz basicamente o seguinte. Fallout 76, Bethesda responde as preocupações com o hack de PC. E ela tá planejando correções. Engraçado que, na época do início de lançamento do Fallout 76, nos fóruns a galera já tava falando sobre isso. Que o jogo era bem vulnerável a hackers. E a Bethesda não quis acreditar tanto assim, né. A Bethesda respondeu a galera falando o seguinte do Reddit, né. Muitas das reivindicações no segmento são imprecisas ou baseadas em suposições incorretas. A comunidade, no entanto, chamou a atenção pra vários problemas que nossas equipes já estão rastreando ativamente e planejando implementar correções. Nosso objetivo é sempre oferecer uma ótima experiência para todos os nossos jogadores. Trapaças ou hackers não serão tolerados. Parece que são tolerados, né. Porque a galera que usou o hack lá não tava tomando ban, né, Bethesda. Sabemos que nossa base de fãs é apaixonada por modificar e personalizar sua experiência em nossos mundos. E é algo que pretendemos apoiar no futuro. Então assim, já tinham avisado a Bethesda, né. Então basicamente, ela tentou passar um pano aqui em cima, dizendo que não. Que as informações são imprecisas. Suas suposições são incorretas. E olha o que tá acontecendo agora com o jogo. Lotado de hacker. Toda semana, a cada três dias, os caras lançam um hack diferente. E quebra o jogo mais ainda. E vocês ficam aí tentando consertar o jogo. Sendo que o que tá errado mesmo é a base do jogo de vocês, né. Os códigos. Então o jogo tá totalmente quebrado. Eu não sei como que eles vão consertar isso. Eu tenho certeza que os hackers não vão parar. A gente vai ter muitas outras notícias aqui de Fala de 76 pra vocês. De hackers tentando fazer coisas absurdas. Mas, olha, vai ter que me surpreender muito. Porque após esse de roubar todos os itens em dois segundos. De qualquer um a duzentos metros. Eu não sei mais o que pode aparecer aqui no Fallout. Mas enfim, galera. Essa é a notícia de hoje. Essa é a atualização sobre o hack. Os caras tão roubando aí mais de 500 pessoas. Então, um absurdo. Eu espero que essa atualização tenha resolvido. E a Bethesda esteja banindo quem tá fazendo isso. Mas assim, eu não confio mais em nada. Eu não acredito mais na Bethesda. Eu não sei mais nada desse jogo. Na moral, velho. Eu não sei como que tem gente ainda que consegue jogar isso. Depois desses hackers todos. Se tem alguém que joga ainda. É porque gosta de sofrer, mano. Não é possível. E a Bethesda, eu não sei o que vai fazer com esse jogo. Não sei se vai fazer um anti-cheater. Não sei o que eles vão fazer pra consertar isso. Mas, tá bem complicado. Tá bem complicado. Enfim. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever. Ativar o sininho de notificações. A gente posta dois vídeos por dia. Um ao meio-dia e uma às sete da noite. Então, se inscreva e a gente se vê em breve. Beleza? Comenta aqui o que você achou sobre essa notícia. O que você acha de Fallout. Se você espera alguma coisa sobre o jogo. Enfim. Tô indo nessa, então. Valeu. Até mais. Fui.